Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Antes de começar a nossa sessão e de me apresentar, eu gostaria de agradecer a presença de todos. E nós temos uma sessão bem legal preparada para vocês hoje. Eu também gostaria de convidá-los para poder participar do nosso webinar, enviando todas as suas perguntas através da caixinha de perguntas e respostas que fica aí abaixo, no lado direito da tela. E nós temos um time pronto para poder estar respondendo todas as suas perguntas. No final da apresentação, a gente também vai estar respondendo algumas perguntas por aqui. Mas caso ainda fique alguma pergunta, por favor, entre em contato com o seu gerente de contas. Ou então, mande uma pergunta através do e-mail advertiserhelp.com, todos os nossos anunciantes. Ou então, agencyhelp.com, nossas agências. Vamos lá. Meu nome é Verônica, eu sou gerente de contas aqui. E junto com meu colega Augusto, que vem falar com vocês logo mais, nós fazemos parte da equipe de sucesso do Twitter. Nós trabalhamos diariamente com anunciantes e também com agências. E nossa especialidade nesse time é justamente ajudar clientes a lançar e otimizar campanhas da maneira mais fácil e mais efetiva. Hoje eu vou falar com vocês sobre o poder da audiência no Twitter. Vou dividir detalhes sobre os nossos principais produtos. E vou falar também sobre o poder do vídeo, dos criativos em vídeo no Twitter. O Augusto vem trazer também algumas dicas de melhores práticas. E logo depois eu retorno para poder responder algumas perguntas por aqui. Então, vamos começar pela parte mais importante, que é o grande segredo e o grande diferencial do Twitter. Que é a nossa urgência. O Twitter é o que está acontecendo agora, nesse momento, e não há dúvida disso, sabe? As coisas mais incríveis acontecem no Twitter porque as pessoas aqui, elas não são passivas, elas são bem ativas e elas fazem a conversa acontecer. E elas também conduzem as conversas mais importantes para elas e todas as suas comunidades, na hora que a conversa está acontecendo. Então, as pessoas no Twitter estão prontas para poder dividir todas as suas opiniões de uma maneira muito fervorosa, com muita paixão. E justamente por isso, nós acreditamos que o Twitter tem a audiência mais valiosa quando ela está mais receptiva. Então, nós vamos entrar em mais detalhes sobre isso agora, mas eu queria dizer que eu tenho certeza que o público que vocês querem atingir já está dentro do Twitter. Aliás, eles já estão ativos dentro do Twitter. Como uma marca fazer parte dessa conversa toda, além de extremamente importante, é uma grande oportunidade de estar bem próximo, de se aproximar com o seu público. O Twitter também é uma plataforma de descobrimento. Então, as pessoas usam o Twitter com esse mindset curioso, querendo saber o que está acontecendo. Então, justamente por esse mindset, as pessoas no Twitter estão mais propensas a compartilhar coisas com outras pessoas dentro e também fora do Twitter. Então, elas demonstram isso de várias maneiras, na verdade, dentro da plataforma. Como, por exemplo, através de memes, de hashtags, de movimentos, e várias conversas em torno de tudo que é importante para eles. Mas o que realmente isso significa para a sua marca? Estão preparados para saber? 80% das pessoas no Twitter influenciam compras de amigos e familiares. Eu costumo dizer que é quase um boca a boca, né? E a gente sabe como isso é importante. Também sabemos que isso é fundamental para você e para o seu orçamento de marketing. Então, o que isso faz com que a sua compra de anúncios vá ainda mais além, né? Então, é uma oportunidade para você poder se conectar às experiências das pessoas no Twitter, junto às suas metas de publicidade. 88% das pessoas no Twitter seguem marcas. Elas já estão seguindo alguma marca. Então, é isso que faz com que elas já estejam mais receptivas a aceitarem um anúncio, então, uma comunicação da marca, um pedido de interação, ou então, um engajamento com o anúncio e com a marca de uma forma geral. Então, isso também quer dizer que, por já estarem seguindo suas marcas preferidas, as pessoas, elas esperam novidades, elas esperam comunicações que venham das suas marcas preferidas. Então, a oportunidade para a marca aqui é muito grande, porque ela pode ingerir todo o feedback que a audiência já está dividindo abertamente e usar dentro das suas campanhas de publicidade também. E, é claro, e por conta desse mindset curioso das pessoas, a gente vê resultados incríveis, né? Então, 19% das pessoas estão mais propensas a comprar um novo produto. Produto que, inclusive, elas acabam descobrindo aqui dentro do Twitter também. Então, o retorno para a marca aqui é super positivo, porque, além de estarem dispostos a experimentar um produto novo, a nossa audiência vai voltar para dentro do Twitter para poder falar sobre o produto também, né? Falar sobre a marca. Está dividindo a sua opinião com todos, seus amigos, familiares, a sua comunidade dentro do Twitter. Então, ou seja, é importante marcas estarem preparadas para poder ouvir essa audiência e absorver todo esse feedback que eles estão dividindo, também de implementar todo esse feedback dentro das suas próximas campanhas também. E uma das perguntas que eu mais escuto dos meus clientes é Ah, Verônica, como é que eu faço para poder me conectar com os meus clientes? E a resposta, na verdade, ela é quase meio simples. Eu sempre falo, entre na conversa e participe. Independente se o momento parece ser positivo ou não. E a gente sabe que, sem dúvidas, né? 2020 tem sido um ano bem atípico, mas a gente tem visto muitos fenômenos em torno de conversas acontecerem dentro do Twitter. Como, por exemplo, o futebol, que mesmo durante a pandemia, né? O futebol continuou sendo uma paixa nacional e uma das conversas preferidas dentro do Twitter, gerando muita conversa na plataforma. Foram mais de 14 milhões de tweets durante a conversa sobre a paralisação dos jogos. E a gente vê aqui um exemplo do esporte interativo chamando as pessoas para poder entrar na conversa junto com eles. E a gente vê que, em momento algum, aqui, eles mencionam a paralisação dos jogos de uma maneira direta. Mas eles conseguiram entrar na conversa de uma maneira bem leve e até mesmo com um tom de brincadeira. Música e entretenimento, em geral, seguiram sendo um dos assuntos queridinhos do Twitter também. Antes e depois da quarentena. Durante, depois não, né? Antes e durante a quarentena. Então, as lives, elas foram um fenômeno e seguem sendo um fenômeno durante esse período de quarentena. E o Twitter meio que se tornou o social da live, sabe? Gerando muitas oportunidades para marcas entrarem no ritmo, porque as pessoas estão falando sobre isso o tempo todo. A gente vê aqui um exemplo de PicPay, e também chamando toda a audiência para poder entrar na conversa com eles. Ao total, foram mais de 10 milhões de tweets relacionados às lives. 48 milhões de tweets relacionados à música de uma maneira em geral. São números incríveis. E filmes e séries que também fazem parte do pacote de entretenimento também seguiu na boca do povo, né? Então, a série Dark da Netflix, por exemplo, teve 400 mil tweets em apenas um dia, gente. É bem impressionante, né? Então, assim, seja o que for, o Twitter é o que está acontecendo. Então, independente da conversa, como eu mencionei, às vezes pode parecer positivo ou negativo, é importante para as marcas estarem participando. Inclusive, a gente acredita que elas devem participar de todas as conversas. Então, fizemos vários estudos que comprovam que a nossa audiência espera que as marcas se posicionem, independente se a conversa, no momento, pareça ser positiva ou não. Então, a nossa audiência quer ver a marca se envolvendo e se posicionando de alguma maneira. E é claro que esse posicionamento, ele deve ser delicado, cauteloso, deve ser de bom gosto, não deve ser nada oportuno. Então, a gente vê aqui um exemplo da Latam, né? Que faz parte de um setor que foi altamente impactado durante a quarentena, mas que não deixou de se comunicar com a sua audiência de uma maneira bem delicada, né? No outono, foram 135 milhões de tweets relacionados ao Covid-19. Um momento que não tem sido fácil para todos, um momento que muitas vezes parece não ser tão positivo, parece ser bem negativo, inclusive, mas existe, sim, uma maneira de entrar na conversa e, assim, se posicionar de alguma forma para toda a audiência. Também a gente viu esse movimento acontecer e essa necessidade de posicionamento de uma marca durante o pico do movimento das vidas negras importam. que as pessoas também estavam cobrando um posicionamento das marcas, né? Então, muitas marcas entraram nessa conversa sendo transparentes com o que fazem, às vezes com o que ainda não fazem e o que vão fazer para poder mudar e apoiar a causa, né? Foram mais de 8 milhões de tweets relacionados ao movimento e a Natura, por exemplo, entrou na conversa dividindo alguns pontos que a marca já implementou. Então, o legal do Twitter é justamente esse, é ver as marcas e as pessoas interagirem de uma maneira bem profunda e, muitas vezes, bem natural. E uma das maneiras de entrar na conversa é utilizando um dos nossos principais produtos. Esses produtos, eles são utilizados por todos os nossos clientes diariamente. Tenho certeza que muitos de vocês já usam desses produtos porque eles entregam uma performance bem impactante. Caso o objetivo da campanha, por exemplo, seja aumentar o alcance, a consideração da marca, nós recomendamos os nossos tweets promovidos. E, na verdade, são tweets normais. E eles podem ser compartilhados, retweetados e curtidos por todos. A principal diferença aqui é que eles são comprados por anunciantes que desejam alcançar um grupo de usuário específico. Então, todos os tweets estão marcados claramente com o texto promovido. Eles aparecem somente aos usuários que se encaixam dentro da segmentação da campanha. Então, o melhor de tudo é que eles são bem flexíveis, que significa que você pode usar uma variedade de formatos de tweet. Texto, imagem, vídeo, tudo dentro desse mesmo formato. Agora, caso o objetivo da campanha seja promover e aumentar o tráfego do website, o formato de website cards são ideais. Os website cards são unidades de mídia que são totalmente personalizáveis, que permitem você selecionar uma imagem ou um vídeo também, um título e uma call to action, que é um pedacinho bem importante desse formato. Ou seja, ele pede para as pessoas, para que as pessoas façam uma ação. E, nesse caso, a ação principal seria visitar o seu website. Então, o website card pode te ajudar a direcionar os usuários à página de destino em seu website da maneira mais simples. Então, a vantagem aqui com esse formato é que ele pode oferecer uma taxa de cliques duas vezes mais alta do que apenas inserir o link no texto do seu tweet. E, por fim, caso o objetivo da campanha seja promover o aplicativo e obter o máximo de instalações possível, os app cards estão disponíveis justamente para poder lidar com isso. Assim como o website cards, com os app cards você pode criar uma unidade de mídia personalizável também, com imagem ou vídeo. E o diferencial aqui é que ele permite que você use o botão instalar, que fica logo embaixo do criativo, que é o call to action desse formato. Então, essa função convida as pessoas a baixarem, a fazer o download do seu aplicativo diretamente da sua linha do tempo. Então, todos esses três formatos apresentados, eles sustentam tanto criativos em imagem como em vídeo, mas a gente vai entrar em mais detalhes sobre o porquê nós recomendamos criativos em vídeo. Geralmente, a atenção dos nossos usuários no anúncio é bem curta e ele fica dentro dos primeiros seis segundos. Então, os anúncios com criativo em vídeo, eles tendem a ser mais impactantes no Twitter justamente pelo poder do visual. nós vimos um aumento de 62% ano a ano nas visualizações diárias de vídeo e um aumento de 72% ano a ano na duração da exibição. Então, os vídeos tendem a ser uma excelente maneira de provocar emoções através das suas postagens no Twitter. Então, eles são importantes também porque eles causam essa lembrança ou impacto mais duradouro nos nossos usuários. Então, como vocês podem ver aqui, o vídeo pode elevar seus anúncios em every call, reconhecimento de marca, associação de mensagem e intenção de compra. Então, em outras palavras, o vídeo pode instantaneamente tornar todas as suas campanhas mais atraentes no Twitter. E é justamente por isso, por essa oportunidade de impacto, que recomendamos a implementação de criativos em vídeo em suas estratégias de publicidade. E a gente vê alguns formatos de vídeos que estão disponíveis no momento. Como eu mencionei, o vídeo aumenta as chances do anúncio ser lembrado com mais facilidade e por muito mais tempo. Então, o formato do vídeo promovido, ele deixa o seu vídeo em destaque juntamente com a mensagem do seu anúncio. O website card em vídeo, ele usa o seu vídeo como uma atração visual para que as pessoas façam essa conexão e possam acessar o seu site. E o Amplify Pre-Roll tem o poder de alinhar o seu anúncio em vídeo com marcas parceiras e o seu público através dos vídeos que eles já estão assistindo. Então, para entrar em mais detalhes sobre esse formato, nesse objetivo de campanha, o Amplify Pre-Roll, os vídeos são veiculados como anúncios pre-roll antes de vídeos brand safe de mais de 100 parceiros premium. Então, incluindo as principais ligas esportivas, redes de programas de TV, editoras e muitos outros parceiros. Então, o ponto positivo é que esse formato também exige muita pouca moderação. Então, os anúncios de pre-roll, eles são perfeitos para poder agregar mais valor à sua marca e às suas campanhas, porque eles basicamente conectam o seu conteúdo ao conteúdo que já está sendo assistido através dos nossos parceiros premium. Então, como qualquer outra campanha para o objetivo em nossa plataforma, o Amplify Pre-Roll, ele é 100% personalizável. E, sinceramente, ele é uma oportunidade muito legal de tirar proveito dessa atração, desses vídeos dos nossos parceiros. Uma outra pergunta que eu sempre escuto dos meus clientes também é Ah, mas, Veronica, como é que eu faço para poder entrar nos trending topics do Twitter? E os próximos três produtos que a gente vai ver, eles conseguem atingir um público muito grande. E se realmente o objetivo da campanha for fazer esse barulho, for atrair muito interesse, esses próximos três produtos, eles podem ter uma grande oportunidade de alavancar o awareness da campanha, o reconhecimento da marca e muito mais. Com todos eles, a marca tem a oportunidade de tomar conta, sabe? De fazer um takeover do Twitter durante 24 horas e estar na tela de todos os usuários no Brasil. Então, vamos começar falando sobre os assuntos promovidos. É o promoted trend ou hashtag, como são mais conhecidos. E é uma aquisição de alto impacto da lista das principais tendências do Twitter. A hashtag, ela aparece na aba Explorar como destaque, ali na segunda ou terceira posição. Então, onde as pessoas veem o que está acontecendo em tempo real. Então, esse formato, ele chama a atenção porque ele consegue alcançar e engajar um grande número de pessoas de uma maneira única. Então, ele é o único formato que garante que a sua hashtag vai estar trending. Então, esse formato, ele é perfeito para um lançamento de um vídeo novo, algo novo, também para poder estar promovendo algum evento ou aumentar as conversas e sentimento sobre a marca. Então, os assuntos promovidos, eles chamam as pessoas para poder entrar na conversa e que a marca deseja pautar. E o First View, ele é um formato em vídeo que ele monta o palco, onde a marca consegue passar o seu ponto de vista sobre o assunto que está pautando. Eu costumo dizer que o First View, ele dá o tom dessa conversa. Então, esse formato, ele é perfeito para anunciantes que buscam aumentar a exposição da marca também em um único dia. Então, várias pesquisas comprovam que os usuários são mais receptivos aos conteúdos nos primeiros momentos após entrarem na sua timeline, então, na sua linha do tempo. Então, a atenção diminui naturalmente ao longo do dia. Então, por isso, as pessoas têm mais probabilidade de lembrar o que estão vendo e de se conectar emocionalmente ao conteúdo nos primeiros 30 segundos da sessão no Twitter. Então, agora imagina juntar o poder do vídeo ao longo dos primeiros instantes de um usuário durante a plataforma. E o First View, ele consegue fazer isso. Então, além de aumentar a exposição da marca, ele faz essa conexão emocional com nossos usuários. E, por fim, o Spotlight, que ele posiciona a sua marca no lugar mais premium do Twitter, que é o topo da barra da aba Explorar. O Spotlight, ele possibilita que as marcas aproveitem o poder do vídeo na aba Explorar, que é o lugar onde as pessoas vão para ver o que está acontecendo. Então, além disso, o formato combina o poder da atração e retenção do vídeo com o espaço nobre na plataforma também. Então, o Spotlight, como complemento da diária do First View e da hashtag dos assuntos promovidos, ele consegue trazer ainda mais visibilidade em uma campanha. Então, ao combinar todos esses formatos, todas as métricas do funil, elas melhoram. Desde a lembrança do anúncio até a decisão da compra. Mas eu vou focar aqui principalmente na lembrança, no Web Recall, porque esse resultado acontece devido ao uso do criativo em vídeo. Então, também, não só do uso do criativo em vídeo, mas também do posicionamento do anúncio. Então, é uma combinação perfeita, na verdade, da visibilidade, da localização e da possibilidade de lembrança do anúncio. Mas o Augusto vem agora também dividir com vocês algumas de nossas dicas de melhores práticas e eu volto logo, logo, para poder responder mais algumas perguntas. Obrigado, Vivê. Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam curtindo esse webinar que nós preparamos para vocês. Eu me chamo Augusto, eu sou do time de Customer Success e trabalho junto com a Verônica, ajudando clientes e agências a lançarem campanhas de sucesso no Twitter. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas das melhores práticas focadas na otimização das campanhas que vocês estão rodando na plataforma, ok? Vamos lá? Então, primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre a audiência. A audiência no Twitter é super receptiva, engajada e muito influente. Então, a pergunta que fica é como que a gente consegue aprimorar essa audiência? Como que a gente consegue afinar isso e chegar no público certo? Existem dois tipos diferentes de segmentação aqui no Twitter. A segmentação cumulativa e a segmentação restritiva. É super simples de entender. Como os próprios nomes dizem, na segmentação cumulativa, o público literalmente acumula, aumentando a audiência em potencial da campanha. Então, por exemplo, uma pessoa que se encaixa na segmentação 1, ou na 2, ou na 3, ela vai estar qualificada para visualizar o anúncio. Já na segmentação restritiva, vai diminuir a audiência em potencial da sua campanha, porque todos os filtros vão ser respeitados. Por exemplo, somente uma pessoa que se encaixa na segmentação 1, e na 2, e na 3, que vai conseguir ver esse anúncio. Então, resumindo, se o seu objetivo for aumentar o seu público, atingir mais pessoas, use opções de segmentação cumulativa. Agora, se você quer atingir um público mais específico, quer ser mais restrito na sua comunicação, use opções de segmentação restritiva. Nós recomendamos que vocês usem uma combinação dos dois tipos de segmentação, acumulativa e restritiva, para atingir a audiência que vocês querem. Dessa forma, você consegue dar foco na audiência que você quer, mas ainda consegue manter a escala ao mesmo tempo e atingir bastante gente. Agora, vamos falar um pouquinho mais de segmentação? Eu tenho só algumas dicas aqui que eu queria compartilhar que são muito legais. Então, primeiro de tudo, varie sua segmentação entre as campanhas. Se você estiver rodando mais de uma campanha com audiências muito semelhantes, o desempenho vai ser insatisfatório, porque as campanhas vão competir entre si pela veiculação. Dica número 2, alinhe o texto do tweet com a segmentação. Por exemplo, se você tem um conteúdo de texto segmentado para homens e tem um conteúdo de texto segmentado para mulher, verifique se o texto usado está alinhado com os diferentes parâmetros de segmentação, para não cometer um erro muito básico, certo? E a mais importante de todas, faça testes, aproveite da plataforma do Twitter. Teste o que funciona para você e para as suas campanhas. Então, remova a palavra-chave, os interesses, os identificadores que estão apresentando baixo desempenho e substitui por outros parecidos que podem apresentar um bom desempenho. Quando suas campanhas estiverem rodando, checa de tempo em tempo para ver o que não está funcionando, o que pode ser otimizado, e dessa forma você consegue sempre alterar o necessário para melhorar o desempenho da sua campanha. E agora vamos falar um pouquinho dos lances, os preços do Twitter. Então, o que é o lance? O lance é o valor que você está disposto a pagar por ação por qualquer objetivo de campanha. Então, uma pergunta muito comum que a gente recebe aqui é a seguinte. Então, qual é o tipo de lance que eu deveria escolher para a minha campanha? Bom, primeiro, vamos lá. Defina o seu lance com base no valor que você atribui para cada novo engajamento. Então, vamos fazer um exercício aqui. Pensa o quanto um engajamento de um usuário vale para a sua marca. E aí você já consegue ter uma ideia de quanto você quer gastar nesse lance. Combine o lance com o tamanho da sua segmentação. Então, se a sua campanha tem como alvo uma audiência muito específica, você deve aumentar o seu lance para que ela entregue melhores resultados. E nós recomendamos a utilização do lance automático, porque isso vai garantir que o seu lance seja competitivo e vai se autoajustar ao orçamento da sua campanha. E só um último lembrete aqui sobre os lances. É o seguinte, os lances podem ser ajustados a qualquer momento enquanto a campanha estiver ativa. Então, sua campanha está rodando, está tudo certo, e você quer alterar esse lance, você quer aumentar para tentar atingir, como eu disse agora anteriormente aqui, uma audiência muito específica, você consegue alterar durante a sua campanha. Certo? Agora, falar um pouquinho sobre os criativos. Vamos lá. Não esqueçam nunca disso. A sua audiência é diferente dentro do Twitter do que em outras plataformas. Então, seja autêntico. Tenha vários tweets e atualize-os com frequência. Twitter é o que está acontecendo agora. Então, estar sempre atualizado com conteúdo relevante vai sempre aumentar as suas chances de ter uma boa performance na sua campanha. Se a sua campanha não estiver gerando tantas impressões, tente atualizar seus tweets. Dica número dois, seja transparente e claro. Ser transparente sobre o que você está oferecendo, sobre o que é o seu produto e o que os usuários podem ganhar se eles interagirem com o seu anúncio, aumenta a possibilidade de engajamento com o usuário. Inclua mídia de qualidade. Isso é super básico, né? Então, tente usar imagens e vídeos de qualidade que vão chamar a atenção do usuário. E aí, de novo, se eu sempre deixo a última, a que eu mais gosto, faço uma pergunta. O Twitter é um ótimo lugar para começar uma conversa. Então, fazer uma pergunta para os seus seguidores no seu tweet vai fazer com que eles se sintam parte da conversa, levando-os a interagir de novo com o seu anúncio. E agora, só para finalizar essas dicas aqui, eu queria falar um pouquinho sobre os vídeos, né? Então, a Verônica apresentou o crescimento que a gente tem tido na nossa plataforma com os vídeos. Então, eu vou dividir com vocês algumas dicas e melhores práticas para essas campanhas também. Então, assim, primeiro de tudo, trabalhe com vídeos simples e curtos. Tenta contar a sua história entre 6 e 15 segundos. Seja breve no seu tweet. Usa menos de 100 caracteres. É o ideal. Comece apresentando o seu produto, mostra a sua marca, e aí você vai conseguir estabelecer conexões humanas. E deixe um espaço sempre reservado para a sua logomarca. E uma dica muito importante. Faça com que o seu vídeo seja entendido sem som. Não esqueça que muitos usuários navegam pelos vídeos sem ouvir o áudio. Bom, pessoal, é isso. Eu queria só vir aqui para dar umas dicas, compartilhar isso com vocês. Obrigado, foi um prazer poder compartilhar isso com vocês. E agora a gente vai para a nossa sessão de Q&A, onde a Verônica vai voltar e vai responder umas perguntas que vocês estão fazendo aí na nossa aba de Q&A. Muito obrigado e bom dia para vocês. Obrigada, Augusto. Então vamos lá, né? A nossa sessão recebemos muitas perguntas bem legais. E eu gostaria de deixar claro também se alguma pergunta ficar faltando. Não deixe de mandar mensagem para a gente através do advertiserhelp.com Anunciantes e agências podem utilizar o agencyhelp.com Então vamos lá. Onde conseguimos acessar todos esses insights? Bom, de novo, não deixe de mandar um e-mail para a gente, escrever através ou do Advertiser Help ou agencyhelp.com Porque ali a gente consegue dividir com vocês a gravação do nosso webinar de hoje e também dividir outros insights disponíveis que sejam relevantes para você e para a sua marca. Nosso site também é o business.twitter.com e o marketing.twitter.com ele também tem muitos insights e dicas de melhores práticas que são atualizadas frequentemente. E a gente também tem uma plataforma de ensino que é o Twitter Flight School. Manda uma mensagem para a gente a gente pode direcionar vocês para lá também porque ali vocês podem encontrar não só o passo a passo para setar a campanha mais dicas de criativo, de estratégia, de campanha e muito mais. Qual o custo mínimo para rodar uma campanha no Twitter? As campanhas no Twitter são 100% personalizáveis incluindo a segmentação e também o orçamento. Então geralmente sugerimos que uma campanha fique no ar por aproximadamente umas duas semanas antes que tenha alguma alteração antes que a alteração precise ser feita. Então durante esse período de duas semanas é bom sempre estar monitorando para ver se no final dessas duas semanas alguma modificação precisa ser feita. Como devo determinar o objetivo de campanha que devo selecionar ao criar uma campanha nova no Twitter Ads? Isso na verdade vai depender muito dos objetivos da sua marca e da sua campanha de uma forma em geral, né? Então por exemplo, se o objetivo é atrair o maior número de pessoas para o seu website então uma campanha com o objetivo em cliques no website usando o nosso website cards será a melhor opção, né? Mas se o objetivo, por exemplo, for atrair mais pessoas para que elas possam se engajar com seus tweets então uma campanha de engajamento seria ideal. Lembrando mais uma vez, né? Que todas as campanhas para o objetivo no Twitter são 100% personalizáveis incluindo a segmentação, o orçamento e também o criativo. Qual campanha devo rodar para poder atingir um grande número de pessoas? Então as campanhas, né? De o objetivo em alcance é uma ótima opção aqui porque ela transmite a sua mensagem para o maior número de pessoas para a maior audiência possível, né? Então é uma opção ótima para novos conteúdos e lançamento também. Então você pode promover tweets publicados organicamente ou criar novos tweets promovidos somente para a sua audiência dentro dessa campanha. Quais são os requerimentos para rodar um formato premium? Estou interessado nos assuntos promovidos. Ai, que legal! Realmente os assuntos promovidos é um formato bem legal e bem impactante aqui dentro do Twitter. Então, como não só com os assuntos promovidos mas com todas as outras opções de ações premiums que a gente tem eles fazem um takeover do Twitter. Então, somente um anunciante por dia tem a oportunidade de usar desse formato. Então, realmente, como eu disse, é um takeover e justamente por isso esse é o único requerimento, né? Que seja somente um anunciante. Então, se você já tem uma data de interesse entre em contato com o seu gerente de conta ou então através do e-mail novamente o agencyhelp.com ou então o advertiserhelp.com para que a gente possa verificar a disponibilidade da sua data de interesse. Como funciona a segmentação por seguidores semelhantes? Então, você pode segmentar pessoas com interesses semelhantes aos seguidores de uma conta. Então, por exemplo, se você inserir dentro da segmentação arroba Twitter Business, por exemplo para segmentar pessoas que provavelmente têm interesse em anunciar no Twitter, né? Então, nós determinamos que os usuários semelhantes são aqueles que seguem já essas contas com bases em diversos sinais incluindo que eles tweetam ou retweetam e que clicam e que têm toda a interação já com o mesmo arroba de interesse que você deseja segmentar, né? Acho que a gente tem tempo para mais algumas perguntas. A plataforma fornece sugestões automáticas para as campanhas de melhorias e oportunidade? Na verdade, a plataforma sugere algumas opções de segmentação na hora da criação, né? Então, também mostra o range do bid ideal para ter um melhor alcance e performance, por exemplo. Quais são as opções de pagamento que eu posso usar no Twitter? Então, o pagamento as opções de pagamento na verdade são duas o pagamento pode ser feito via cartão de crédito ou nós podemos facilitar também o pagamento via uma fatura através de um pedido de inserção, né? Um I.O. Então, nós recomendamos na verdade um I.O. para que a sua campanha não seja pausada por conta de algum limite de cartão de crédito. Mas basta também você entrar em contato com o Appertizer Help ou agencyhelp.com ou com o seu gerente de contas para que eles possam te ajudar a facilitar toda essa transição. Se quer rodar uma campanha para gerar cadastro, leads qual é o melhor formato? Então, se você quiser levar o usuário, né? para o seu website gerando leads, né? Para que ele possa preencher um formulário no seu website a melhor maneira seria usando uma campanha de cliques em um website usando os website cards seguindo as nossas dicas de melhores práticas que dividimos com vocês mas também que se fiquem ou faltando alguma pergunta ou se vocês precisem de um pouquinho mais de ajuda para poder montar essa campanha basta mandar mensagem também para o seu gerente de contas ou então entrar em contato com o eu renforço na verdade esses e-mails porque realmente é o ponto de contato caso você não saiba quem é o seu gerente de contas e é um resource muito bom porque nosso time é todo preparado para poder estar respondendo justamente todas essas perguntas e encaminhar vocês na direção correta para que vocês possam rodar campanhas de muito sucesso dentro do Twitter acho que a gente tem tempo para mais duas perguntinhas como usa o acesso de vários usuários sendo uma agência então na verdade o que a gente recomenda para manter uma relação saudável entre a urgência e anunciante é a criação de uma conta separada dentro da conta do Twitter Ads do anunciante para o uso da agência parece um pouco complicado mas não é o anunciante vai precisar liberar o acesso à agência dessa conta nova mas como uma agência você vai poder veicular campanhas em seu nome dentro do Twitter Ads do seu anunciante é importante lembrar aqui que dentro de um perfil dentro de uma conta do Twitter Ads podem existir várias contas mas essas contas elas não interagem elas não conversam então um exemplo seria uma conta com duas um perfil com duas contas um Twitter Ads com duas contas e elas não se interagiriam elas não conversariam entre si mas existe sim essa opção de rodar campanhas todas as agências dentro da conta de seus anunciantes de uma maneira mais fácil e qual seria a diferença entre uma campanha e um grupo de anúncio na verdade é uma pergunta boa mas vamos por partes aqui então uma campanha ela corresponde a um único objetivo de publicidade como o engajamento com tweets ou então cliques em um website por exemplo então os grupos de anúncio eles indicam como você pode como você deseja na verdade gastar seu orçamento dentro da campanha então com os grupos de anúncio você pode veicular muitos tipos de lances criativos e públicos diferentes dentro de uma única campanha então eles fazem parte da estrutura geral da campanha imagina a campanha e os grupos de anúncios logo abaixo e eles facilitam na verdade a organização e a otimização do gerenciamento de todas as suas campanhas perguntas muito boas gente muito obrigada continue enviando eu acho que a gente tem mais uns minutinhos e vamos aqui com mais uma quando estou criando uma campanha vejo a mensagem de público não disponível ao tentar fazer a segmentação o que estou fazendo de errado e o que isso quer dizer na verdade você não está fazendo nada de errado mas a mensagem de não disponível ela aparece quando a segmentação ainda estiver muito ampla então tente expandir os critérios adicionar na verdade mais critérios de segmentação para para poder ajudar você a definir o seu público você pode usar como por exemplo seguidores semelhantes interesses idades e muitas outras opções de segmentação e já fica ali disponível na aba mesmo de segmentação dentro da campanha então ali também fica a seção do resumo do público que é uma areazinha um gráficozinho verde e ele fornece numa estimativa de público com base nas opções de segmentação configuradas por vocês e também pelo lance da campanha então ele vai variar e geralmente a gente sugere que ele fique ao meio da área verde para assim você ter pelo menos uma noção da estimativa do público que você vai conseguir atingir perante toda a sua segmentação selecionada e temos várias outras perguntas mas acredito que por agora o nosso tempo chegou ao fim falo novamente por favor entre em contato com o advertiserhelp arroba twitter.com ou então agencyhelp arroba twitter.com caso tenha mais alguma pergunta e se você já sabe quem é o seu gerente de conta pode entrar em contato diretamente com eles mas estamos aqui para poder ajudar aqui para poder fazer com que as suas campanhas sejam ainda mais lançadas com muito sucesso dentro do twitter então estamos aqui para ajudar muito obrigada por terem participado com a gente hoje desse bate-papo vamos ter também mais sessões logo em breve mande também seu feedback mande às vezes alguma mensagem dizendo o que vocês querem que a gente fale por aqui também porque vamos dar continuidade e fazer mais sessões assim para poder estar ajudando vocês também muito obrigado e até a próxima